O Dia dos Namorados movimenta a economia. A expectativa dos lojistas é fechar com números melhores do que no ano passado. A data mais romântica está chegando e o Ribeirão Pretano aproveitou para ir em busca do melhor presente para o Dia dos Namorados. Estou aproveitando hoje para dar uma olhadinha, ver como está sendo. Não tenho muita ideia do que eu vou dar ainda, então estou dando uma olhada. Estou dando uma olhada nos preços, pesquisando. E não importa quanto tempo tenha o relacionamento, uns preferem levar o companheiro na hora da escolha do presente ideal. Já outros escolhem a surpresa. Deixar ele escolher, deixa que ele compre. Melhor é a surpresa? Melhor é a surpresa. Surpresa, com certeza. Presente sempre surpresa. Você acerta comprar presente para ela ou às vezes erra também? 99% das vezes a gente consegue se aproximar do presente certo. A expectativa é de conseguir acertar mais uma vez. Mas vai ter presente sim. E até para quem já é casado e tem filhos. O clima de romance continua. Com certeza, tem que presentear para o amor da pessoa. O casado, o solteiro, tem que presentear. A expectativa do comércio é superar as vendas de 2017. O que não aconteceu nos dois últimos anos, em que esse índice fechou no negativo. A média do valor do presente para o dia dos namorados é de 100 reais. De uma retomada na economia. Então, muitas pessoas percebem que tem campanhas nas lojas, as vitrinhas estão decoradas. Então, o ambiente de romantismo está no ar mesmo. As decorações, a mídia está toda voltada para isso. E tem sempre pessoas esperando ganhar presentes. A troca de presentes é muito comum nessa data do ano. Entre as principais escolhas, os itens de uso pessoal, como vestuário, sapatos e perfumaria. Uma outra opção no final de semana foi a terceira edição da Feira de Economia Solidária. O evento é mensal e reúne cerca de 40 expositores. Entre eles, artesãos, artistas e agricultores familiares. A gente vem aqui, faz uma convivência em família e ainda pode comprar algo. É um presente para o dia dos namorados, para o dia das mães na edição passada. Um presente feito pelas pessoas aqui locais. Um artesanato, gastronomia, vestuário, feito pela nossa gente, valorizando a nossa cultura. O grupo se reúne na Praça San Leandro, no Jardim Paulista, no segundo sábado do mês, durante todo o dia. Thaís Mantuani, para o Jornal da Clube.